Hoje a magia da vovó traz uma oração de Santa Sara Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial e me conceda seu poder para superar os desafios Santa Sara, pela força das águas, do ar, do fogo sagrado, pelos poderes da Mãe Terra Natureza, ilumine nossos caminhos como se fosse o poder celestial Nós, filhos do vento, das estrelas, da lua cheia e do Deus Sol Agradecemos sua proteção para que tenhamos um presente e um futuro iluminados Santa Sara, padroeira, que o seu raio de paz, de saúde, de amor, possa entrar em cada lar nesse momento Santa Sara milagrosa, protetora dos povos ciganos Abençoe a todos nós, os seus filhos, com o seu manto sagrado De luz, de amor, assim seja, assim será, assim já está acontecendo Gratidão